70 mil que ela gastou de lente Me ouviu e acha que me entende Baby olha que sou eu na tua frente Falo pouco eu devo ser diferente Você escuta meu som na balada E foi pra casa pensando em mim Gosta quando eu canto no ouvidim No celular dela é só da Claudinha Eu quero ver teu subir e descer Sem compromisso pra gente beber Eu trouxe um whisky pra gente beber Só me pedir que eu pego pra você 100 mil nesse verso, aham Quer me copiar, aham Ele deve ser meu fã Usa fake no Instagram Bunda dela sobe e desce Meu dinheiro só cresce Hater fazendo prece Ok, passa amanhã Fatboy me sinto leve Mike Nives sem neve E se não for esperto o trem te atropela, aham Olha quem voltou de novo Jovem, jovem, jovem Cês achou que eu tava morto? Não, 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 não Tô pra botar ordem no jogo Sigo na bala que nada mudou Foda-se o otário que vai se louco Pode chamar, tô pronto pro caô Uh, yeah, e ela sabe o quê, quer Já vem, no sol delas, yeah Whisky gelou, tu na terra Me chamou, então cê já sabe qual é Uh, linda eu só falo que vejo Uh, você nem me esconde mais o seu desejo, não Me pediu vários tapas, sexo, forte beijo Now it's time to get out of the show Cantou Jeremy, conceito na pista, eles fingem que não, mas eu sei que tão vendo Ela pergunta o que tá acontecendo, baby eu não sei, tô vivendo o momento Tem dinheiro em caixa, tem Jordan na caixa Folk e disco acha, foda-se o que cê acha Louk que trouxe bis pra nós, ela se molha só de ouvir minha voz Mano eu vou trocar de flow, alguém vai falar que eu copio Sabe que meus mano tão forte, leste a oeste, da sua até a norte Todas as meninas me amam, acho que eu dei o seu cara de sorte Me manda esse beat que eu mato, se ela quiser eu vou brotar de fato Se eu me atrasar, você não bola comigo, baby desculpa essa vida que eu vivo Essa daqui eu fingi improviso, rei da R&B eu nasci no Rio Cidade quente, coração frio Sem nenhum nesse verso, quer me copiar Ele deve ser meu fã, usa fake no Instagram Tem dinheiro em caixa, tem Jordan na caixa Meu flow de escolacha, foda-se o que cê acha Bundo a tela sobe e desce, meu dinheiro só cresce R&D fazendo press, ok passa a manhã Fat boy me sinto leve, Mike Nive sem neve E se não for esperto, trem te atrofela Wow, 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 wow Jovem, 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 jovem calo Jovem calo Yeah, 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 yeah